Música 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 Basta ir a Europa Os nos aguardam Música Música Errou! Errou! Música 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 É como eu sempre digo, Yard Todas as torradeiras tostam torrada Amuse, baby, ride around, baby, ride around, ride around Peguei! Você depois, Yard? PANTA- Telef gluc% Um dia você também será um grande pirata, Yard LASH L here Obrigado.